É, minha gente, sempre o contribuinte é que infelizmente sofre neste tipo de situação, hein? Que complicado! Por falar em complicado, está aqui na tela, olha os preços para vocês terem ideia, de diferença de R$ 3,00 passou para R$ 3,90. Já lembrando que esse valor era um valor que estava sendo instigado para acontecer logo no início do ano. Aí foi postergado e agora eles conseguiram chegar no valor de R$ 3,90. Está aqui então, para automóvel, caminhonete e também furgão. Para caminhão leve, ônibus, caminhão, trator e furgão, passa para R$ 7,80. Automóvel ou caminhonete com semi-reboque que tenham três eixos, passa a ser R$ 5,85. Mais uma telinha aqui com outras informações dos preços. Vamos lá, tem mais aqui informações. Todas essas notícias estão na nossa página, toda essa tabela de preço está na nossa página, no vipsocial.com.br e ali você tem todas as informações de todos os preços. Novos preços, prestem bem atenção, porque esses preços foram alterados. Mais uma telinha aqui, R$ 4,5 e R$ 6,00 então alterou, R$ 7,00, R$ 8,00 e R$ 9,00 também alterou. Olha aí, para você ter ideia, quem anda de motocicleta, motonetas e bicicletas, motoras também, vai passar a pagar R$ 1,95. Esta é a atualização dos preços, novos preços da tarifa do pedágio na nossa região. Vamos, tem mais informação, vamos para a enquete, né? Acho que a gente tem uma enquete aí que mostra exatamente, a gente colocou ali na nossa página, se o internauta era a favor ou contra o aumento da tarifa do pedágio. Aqui vocês vão se espantar, prestem bem atenção. Olha só isso aqui, o que você acha sobre o aumento na tarifa do pedágio? 2% é a favor, 98% contra. Situação, hein? Realmente, ninguém é a favor e, como eu disse, o consumidor é quem realmente vai sofrer as consequências. Bom, já que nós estamos falando de pedágio, nós também fizemos uma outra enquete sobre outro pedágio que também causou um burburinho gigantesco, pedágio em pombinhas. Você acha que esse pedágio deve ser cobrado ou não? Pois é, dá uma olhada aqui. 90% acha que não deve ser cobrado. Ou seja, 90% é contra a tarifa de pedágio para entrar no município de Bombinhas. Mas 10% é a favor. A chamada taxa de preservação ambiental. Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra, hein? E aí, você ainda pode comentar aí, dizer se você é a favor ou se é contra esta tarifa, este aumento do pedágio. E teve gente que comentou. Você que está aí assistindo o VIP social, pode comentar agora. Mas teve gente que comentou antes. Voltamos para a nossa tela interativa do VIP social com comentários que vão aparecer na sua telinha. A Amanda Mendes. Está doido. Imagina quem depende de ir trabalhar todo dia e ir voltar pagando um pedágio assim. Está doido. Ela reforçou, hein? Tem mais comentários que vão pintar aqui. O Ricardo, absurdo, aumento de 30%. É, Ricardo, não é fácil. Mais comentários? A Arielle Nusa. Faz pouco tempo que aumentaram e agora vão aumentar novamente. Onde vamos parar desta maneira? É, eu estava apontando aqui para você, para você entender que onde é que a gente vai parar. E lembre-se que eu disse, consumidor é quem sempre está se ferrando. Fazer o quê?